Vamos lá, Preta. Eu fico muito feliz em te receber porque você é uma mulher muito empoderada. A gente, nessa nova profissão, que é influenciador digital, você representar marcas, você influenciar pessoas na moda, na beleza. Então a gente se empodera e você é uma mulher muito empoderada. Eu queria que você falasse sobre isso. A gente tem que lembrar, para começar, que nos anos 20, ser atriz era tido como uma mulher da vida. Muitas atrizes foram perseguidas, presas, e tinham uma carteirinha de que tinham passagem pela polícia. Então, quando você fala de uma nova profissão, que as influenciadoras hoje fazem parte de uma nova profissão, e você ter resistência a isso, ter preconceito a isso, é algo absolutamente natural. A humanidade não está pronta para o novo. Ninguém está pronto para o novo. Então, tudo que é novo tem que ser conquistado e tem que ser provado. E acho que o mais legal, é quando eu olho para as meninas que estão aqui, são mulheres de verdade, que, através do seu estilo de vida, influenciam outras mulheres a serem felizes. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Essa coisa do empoderamento, há 15 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, que eu fiz uma capa de disco semi-nua e falava de assuntos, as pessoas estranhavam muito. Foi em 2003 isso. 2003. Foi o seu primeiro disco. Eu achei isso incrível, porque foi uma... E, naquela época, não existia a palavra empoderamento. Então, eu me sentia muito só, porque eu falava sobre podermos ser quem somos, deu a amar o meu corpo do jeito que ele era, e era uma coisa muito esquisita aos ouvidos das pessoas. As pessoas falavam... Oi? Você foi muito pioneira. Ela é gordinha e vai posar nua? Como assim? Ela não pode? O primeiro quesito do empoderamento é o respeito ao próximo e respeito às opiniões contrárias, diferentes das nossas. Esse é o princípio para você ser empoderada. Você só é forte, você só é você se você respeita o diferente, se você respeita quem pensa diferente de você e se você consegue argumentar com essas pessoas. O que a gente perdeu, infelizmente, nos dias de hoje é o poder do diálogo. As pessoas são diferentes, então elas se estranham e, então, elas acabam brigando. Isso a gente não está falando de rede social, não. A gente está falando isso de primo, de tia, de amigos. Mas sabe o que eu acho mais legal da Preta? É que ela é uma pessoa plural. Ela conversa com todas as tribos, todos os grupos, qualquer estilo, e eu acho isso o máximo. Eu queria saber quando você se deu conta que você conseguia falar com tanta gente, com todo mundo, na verdade. Não tem ninguém que não goste de você. Eu vou contar uma história para você ler, que é engraçada. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1974, e, com seis meses, fui morar em Salvador. Então, eu fui alfabetizada em Salvador. E aí eu cheguei no Rio com cinco anos, meu pai e minha mãe me matricularam em uma escola de classe média alta, onde eu, meu irmão e minha irmã éramos os únicos negros da escola. Isso é só um detalhe. Porém, eu era uma criança nordestina chegando no Rio de Janeiro. No primeiro dia de aula, professora, Preta, você já é alfabetizada? Eu falei, sou, em Salvador. Então, vamos lá, como é o abecedário? Aí eu comecei. A, B, C, D, F, M, N, G, P, Q, R, C, T, U, V, X, E. É assim que, em Salvador, qualquer pessoa de mais de 30 anos fala o abecedário. E aí foi uma gargalhada na sala de aula, a professora foi na coordenação, chamou a coordenadora, chamou outras professoras de outra sala e pediram, fala de novo, corta, congela. Ali, supostamente, aquilo tudo que estava acontecendo, se eu fosse uma pessoa diferente, que não tivesse resiliência, uma coisa que eu aprendi depois de tarde, depois de mais velha, eu poderia ter achado que aquilo tudo era um grande bullying comigo, certo? As pessoas estavam rindo da minha cara, vinha cada vez mais gente, eu tinha cinco anos de idade, a sala ia enchendo, e quando eu falava, aí eu falava de novo, e quanto mais as pessoas riam, eu falei, é isso, eu vou fazer da vida do limão uma limonada. E ali eu entendi que eu podia me conectar com as pessoas, sendo eu, sem necessariamente levar isso como um preconceito, porque foi para muita gente. Ali eu desenvolvi uma vontade de me conectar com as pessoas através da minha energia, dos meus valores, de quem eu era, sem precisar mudar, eu não preciso ser igual a você para ser sua amiga, eu só preciso respeitar você. E, inclusive, as coisas diferentes que a gente tem. Isso eu acho muito importante. Então, ali nessa... Demais, porque aí ela consegue ver os outros, e aí ela vai... Qual que é o seu signo? Eu sou leonina, gente. São duas leoninas no palco. Eu fiz aniversário semana passada. 15 anos de carreira, é tão maravilhoso isso. E foi um disco muito importante, porque tem essa coisa das cores, e que tem muito a ver com o QGF. O QGF hits é inteiro de cores, essa diversidade. E como foi? Na verdade, tem várias colaborações interessantes nesse seu disco. Quer dizer, você trouxe essas outras pessoas para cantar junto com você, não é? Sim. 15 anos de carreira pode parecer muito, mas para mim é pouco, porque eu comecei a cantar com 29 anos. Então, eu comecei tarde. Mas isso é uma outra história. Mas, finalmente, eu completei 15 anos de carreira e quis trazer algumas pessoas que eu sou muito... que têm uma ligação muito forte comigo. Começar pela minha madrinha, Gal Costa, que é um ícone para todos. Outra pessoa que... Para vocês verem como eu sou. Minha madrinha que me batizou, e eu quis chamar a Pabllo Vittar, que era uma pessoa que eu tinha acabado de me apaixonar. E chamei a Marília Mendonça, que é uma menina de 23 anos, que representa a força de tudo isso que a gente está falando do empoderamento feminino nessa nova geração. É uma mulher que revolucionou o sertanejo, de um modo geral, trazendo a mulher como protagonista da sua própria vida. Então, eu chamei essas três mulheres, que eu sou muito fã, para cantarem comigo no Todas as Cores. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Drão. Minha mãe. Eles tinham acabado de se separar, meu pai e minha mãe. Minha mãe se chama Sandra, e o apelido dela é Drão. E eles tinham acabado de se separar em 79, 80. E nesse mesmo disco, que é Realce, se eu não me engano, tem Drão e tem Flora, que é a música que ele fez para a namorada dele na época, que é a esposa dele hoje em dia. Então, isso não tem nada a ver com modernidade. Sabe? Ai, que modernos! Ai, que hippies! Não, isso tem a ver com amor, respeito à família. A minha mãe era mãe de três filhos deles. Eles tinham vivido coisas muito fortes. Eu perdi um irmão quando eu tinha 15 anos de idade, Pedro, esse meu irmão mais velho que eu, que nasceu em Londres. E essa música falava muito da essência da nossa família. Então, eu fiquei de mal com ela muitos anos, sem querer escutar. Quando eu escutava, me batia uma coisa muito triste. Mas, depois de muitos e muitos anos, um belo dia eu fiz as pazes com o Drão e regravei ela com o meu pai e com o meu filho, o Francisco. Nossa, então essa eu preciso baixar. Num DVD. Ai, que foi boa ter tu aqui com a gente. Nossa senhora! A pergunta é assim, não é como é ser filha do Gilberto Gilberto, de toda essa gente maravilhosa. Mas, assim, eu queria que tu dividisse com a gente algum momento de genialidade deles, ou alguma música que tu viu nascer ali, e depois ficou muito famosa depois? Muitas, muitas. Recentemente, meu pai acabou de lançar um álbum, com 76 anos, de inéditas. Então, esse último álbum dele, eu participei intensamente, porque ele estava muito doente. e, quando ele começou a se recuperar, ele pediu o violão. E aí ele compôs uma música chamada Sol de Maria, que é uma música que ele fez para a minha neta, para a bisneta dele. E aí eu botei ela no meu colo e ele começou a cantar a música para ela. e ela, com seis meses de idade, ela começou a gargalhar de felicidade, ela gargalhava, ela gargalhava. E é louco como a gente, muitas vezes na vida, a gente passa por cima dessas conexões. Então, eu olhei para o meu pai enxergando a finitude e a minha neta no meu colo, que é a continuação de tudo o que ele fez, uma nova geração. Então, aquilo, para mim, foi um momento de agradecer imensamente a Deus a oportunidade de ter vindo naquela família e de estar podendo ver meu pai fazer uma música para a minha neta. Foi lindo. Eu queria saber sobre Collabs. Eu amo, amei o que você fez com o Pablo. Como surgiu a ideia com a Pablo? E se tem alguma outra collab vindo por aí que a gente deveria esperar? A gente está sempre querendo estar junto de quem a gente gosta. E é o Gorky, que é o produtor dela, me mandou uma música, já era a voz dela, já era decote, com a voz dela numa levada bem diferente. Falei, gostei, posso trazer para a minha vibe? E mando para vocês? E aí eu fiz uma demo, que a gente chama de demo, mandei para ela, ela ficou louca, amou. A gente não se conhecia pessoalmente ainda. Isso tudo a gente se stalkeava nas redes sociais. Eu seguia ela no Instagram, comentava, ela comentava nas minhas fotos. E aí, no dia de gravar a música, foi o dia que a gente se conheceu. Foi a primeira vez que a gente se viu. Ela foi para o Rio, para o meu estúdio, e a gente colocou a voz em decote. E aí, desse dia, até hoje, isso tem um ano e meio, a gente nunca mais se desgrudou. Até porque a Pabllo tem 23 anos, a idade do meu filho. Quando eu conheci ela, ela estava com 21, ia fazer 22. Então, chegando nesse universo todo muito novo. Então, eu dei um suporte para ela. e hoje ela é minha agenciada. Eu tenho uma agência, a Mind, que dá suporte para vários artistas, não só para ela, em várias coisas. E aí ela é minha agenciada e minha filhinha. Eu chamo ela de filha. Faz isso. Ah, eu não tenho roupa para ir na festa tal. Eu falo, vou arrumar. Eu me lembro de ter dado as primeiras makes, assim, sabe, boas, de qualidade para ela. Então, é uma relação realmente, assim, de mãe. Faz esmaltes. Pois é. Há quatro anos atrás, eu sempre quis, eu sou muito ligada à beleza de verdade. E aí eu fui pesquisando no mercado esmaltes de qualidade no Brasil. Até que eu achei uma marca que eu amei, que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas no rótulo tinha escrito o telefone da fábrica. E aí essa fábrica era no Espírito Santo. pedi para a minha secretária ligar e marcar uma reunião. E lá fui eu para o Espírito Santo. Falei, você tem vontade de fabricar um esmalte meu? Porque eu amei a qualidade do seu esmalte. Eu estou com ele há uma semana, não descascou. Eles falaram, a gente não tem estrutura numa fábrica desse tamanho em Vila Velha. Ele falou, vamos fazer uma experiência. Eu fiz um esmalte, um esmalte, chamado Preta 40, para o meu aniversário de 40 anos. Distribuí na minha festa para as minhas amigas e ouvi o feedback delas. Todo mundo amou e acabou o esmalte. Não tem mais, eu quero, eu quero, eu quero. Falei, pronto, vamos lançar a coleção. Lançamos. A fábrica não deu conta dos pedidos, porque era muito... Foi um sucesso estrondoso nos três primeiros meses. E a gente acabou tendo que comprar um outro espaço. Eu acabei virando sócia dessa fábrica. Hoje a gente fabrica esmalte da Ivete, da Anitta, da Juliana Paz, da Capricho. A gente fabrica vários esmaltes que estão aí e são feitos na minha fábrica em Vila Velha. Você é empreendedora. Tá bom, empreendedora brasileira, além de tudo. Preta, obrigada. Eu falei que eu era mais forte, agora boa sorte e me libertei. Não se importe com o meu decote, eu bem que te falei que eu era mais forte, agora boa sorte e me libertei. Agora é minha vez. É isso aí. A gente bota o decote que a gente quiser. E isso é a coisa mais normal da vida. O Preta Gino!